O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação quer melhorar a gestão e o controle dos recursos da educação no país. Para isso, vai formar gestores por meio de cursos à distância. A ideia é aprimorar o conhecimento sobre os programas de educação do governo. No total, o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, oferece sete cursos para formar gestores. Mais detalhes, eu converso agora com Renilda Pérez de Lima, diretora de Assistência a Programas Especiais do FNDE. Quem pode fazer esses cursos? Quem pode? Gestores, comunidade, conselheiros, professores, pais de alunos, todos os interessados em acompanhar, em saber como é que são executados, devem ser executados os programas que chegam aos municípios e aos estados. Esses cursos já existem há algum tempo? Sim, desde 2006, nós iniciamos um processo de formação em alguns cursos e com uma grande expansão entre 2009 a 2011. A partir de 2011, nós já estamos oferecendo sete cursos para que gestores possam aperfeiçoar a sua gestão e, principalmente, para que eles possam melhorar o controle dos recursos repassados no âmbito dos municípios e dos estados. Esses cursos são de pequena duração? Sim, os cursos são de 40 horas, 32 horas à distância e 8 horas presencial. Existe um número limitado de vagas? Não, as vagas, elas são de acordo com a demanda do município e a partir do interesse da comunidade. Outras informações sobre gestão e controle dos recursos da educação no país no endereço eletrônico do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ou pelo Ministério da Educação. E as escolas públicas de todo o país, exceto as do Distrito Federal, receberam esta semana mais de 25 milhões de reais do programa Dinheiro Direto na Escola. O valor, que é repassado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, deve ser usado para garantir reparos e pequenas reformas nas escolas ou na compra de material de consumo e bens permanentes, como geladeira, fogão e televisão. O valor, que é repassado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.